Valkyria, dizer o nível adequado do potássio, às vezes alguns laboratórios são um jeito diferente de colocar as referências, tem alguns que colocam até 5, eu digo o seguinte, que o normal, a referência mais comum, que eu acho a mais assertiva, é normal de 3,5 a 5,5, até 5,5 tá tudo bem, ninguém vai morrer, ninguém vai ter arritmia, ninguém vai ter paralisia muscular por 5,5. 5,5 a 6 já é uma hipercalemia que já começa a preocupar, mas ainda também não é um grande risco de acontecer nada disso, acima de 6 aí a coisa já fica muito complicada, assim, eu não, eu não, a menos quando é um paciente renal crônico, que já sabe que tem esse potássio sempre alto, aí a gente até consegue manejar isso ambulatorialmente, salvo isso num pronto-socorro, por exemplo, um paciente com 6,3 de potássio, eu acho que não dá pra ser liberado pra casa sem saber exatamente por que que chegou nesse valor e estabelecer alguma medida pra controlar melhor isso, né?